Dia lindo, sal nascendo ali, deixa a família virar, família é tudo, tem nada, desfrente ao redato. Governador, boa noite, Governador João Doria. Deixa eu falar uma coisa, devia estar aqui de camiseta, bem vestido, para falar com o senhor. Mas em determinados momentos da vida da gente, acho que estar confortável é melhor do que estar aparentável, não é verdade? Governador, deixa eu falar uma coisa para o senhor. A concessão dos benefícios, dos descontos dados para quem é proprietário de um carro PCD, não é nenhum favor que os governos anteriores e o seu governo fez para as pessoas que adquiriram carros PCD. Não é nenhum favor, o seu governo não faz nenhum favor para as pessoas quando fazem isso, é uma obrigação. O senhor sabe por quê? Porque o certo deveria ser as pessoas não se preocuparem com o transporte, o transporte público ser de qualidade comparada aos países europeus, não é verdade? Afinal de contas, o senhor é governador do maior estado da nação. O senhor é a pessoa que quando fez a sua campanha para ser governador, o senhor fez várias promessas, várias promessas de aumento de salário para a segurança pública, fez várias promessas que não vem cumprindo. Não é nenhuma obrigação sua, não é nenhum favor, aliás, conceder os benefícios. Aí o senhor tira os benefícios do PCD e mantém apenas para as pessoas com severidades nas deficiências. O senhor não faz ideia individualmente do que as pessoas passam. Veja só, no meu caso, eu não tenho nenhum problema, só que o meu carro é um carro 2009, pequeno, baixo, e os meus pais, eles têm enfermidades que dificultam a acessibilidade deles em carros pequenos. A minha família sempre teve carros de baixo valor, só não pense que é fácil para uma família adquirir um carro de alto valor, só porque acontece de ser dado algum desconto em função de uma enfermidade. Não, governo, só não faz ideia, porque a partir do momento que as pessoas têm uma possibilidade de ter um carro maior, as pessoas que não têm a capacidade de mobilidade para entrar em carros menores, aumenta-se a qualidade de vida e muito dessas pessoas. E não necessariamente se precisa fazer alterações em guidão, em volante, em câmbio, em pedais, em transmissão, em alturas de banco, regulagem, nada disso. É simplesmente porque eu, filho, posso conduzi-los, posso levá-los a outros lugares que antes eles não poderiam ir, por dificuldade na mobilidade. O senhor não tem noção do que é isso, porque o senhor é uma pessoa bastada, o senhor nunca vai ter esse problema com seus familiares quando tiver problema, porque o senhor pode ter o carro que o senhor quiser, com desconto ou não. O senhor pode ter um ônibus para levar a sua família, o senhor pode ter uma frota para levar a sua família se o senhor quiser, mas nem todo mundo pode. O senhor não pensa que as pessoas compram um carro de 80, 90 mil reais porque elas querem, não, só porque eu tive um desconto de 20 mil, eu vou comprar um carro de 100 mil. O senhor não tem noção do quanto é difícil para as pessoas disporem desse dinheiro na conta para comprar um carro desse valor, apenas porque o governo do estado concedeu alguns benefícios para aqueles que têm alguma necessidade especial de mobilidade. Não é verdade? O senhor não tem noção. Agora, se existem centenas ou milhares de casos de pessoas que realmente burlam a regra para ter esses carros, aí não é um problema de quem faz a coisa direito, é um problema seu. É um problema das suas secretarias de investigar o DETRAN, de investigar as corrupções em todos os órgãos públicos que permitem esse tipo de coisa. O problema é seu, então é só um desabafo aqui para mostrar para o senhor que nem sempre um carro sem adaptação é um carro que deva perder os descontos porque as pessoas não precisam do desconto. O senhor não tem noção, o senhor não faz noção do que é isso, o senhor não tem noção. O senhor simplesmente, como o senhor não é um estadista, o senhor nunca foi e nunca será um estadista, o senhor é um capitalista selvagem, o senhor não tem noção de humanidade, o senhor nem tirou as pessoas do craque das ruas, o senhor prometeu, queria tirar as pessoas do craque das ruas, nem isso o senhor fez. O senhor não tem noção de humanidade, o senhor não tem noção, o quanto as pessoas podem aumentar a sua qualidade de vida tendo um carro melhor que possibilite pôr as pessoas com algum tipo de dificuldade de diminuição de mobilidade para melhorar o transporte delas e a qualidade de vida delas. Para ir a um médico, para ir a um hospital, porque eu só não penso que uma pessoa de 70, 80 anos, o governador, ela vai ter um carro melhor para viajar o Brasil, para atravessar a América até o continente americano, até os Estados Unidos, para passear diariamente. Não! Esse carro é para servir quando alguma coisa, quando é necessário ir ao supermercado, ir a uma feira, ir a um médico, melhorar a qualidade de vida naquilo que lhes resta de tempo de vida. O senhor não faz noção do que é isso, o senhor não tem coração, o senhor é uma pessoa que enxerga números, o senhor não enxerga coração de ninguém, o senhor é uma pessoa que vê em doenças, o senhor é uma pessoa que vê em enfermidades, o senhor é uma pessoa que vê em problemas, uma oportunidade de politizar as coisas e melhorar, melhorar o seu grau de popularidade. No máximo é isso que acontece com o senhor governador, mas em relação ao PCD, em relação aos descontos, só não pense e continue achando que o senhor está tirando um benefício que o senhor deu para a população, porque o certo é sempre o Estado oferecer um transporte público de qualidade, atividades de qualidade, ensino de qualidade, segurança pública e na falta, na impossibilidade de oferecer esse serviço com qualidade, é dever do Estado oferecer uma opção. E o PCD é uma opção, governador. O senhor está tirando aquilo de direito das pessoas que precisam. As pessoas que não precisam de fato, o senhor manda investigar, manda investigar o seu Detran, manda investigar despachantes, manda investigar médicos, manda investigar o sistema e não prejudique, não prejudique quem necessita e quem tem a melhora da qualidade de vida com esse serviço. Tenho certeza que esse vídeo não vai chegar até o senhor, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compartilhar esse tipo de vídeo. Eu tenho certeza. Mas está aí o meu desabafo, porque, volto a afirmar, enquanto o senhor for apenas um capitalista, selvagem e não se tornar um estadista, nada vai mudar, tá bom? Boa sorte para o senhor na sua velhice, boa sorte para o senhor e para os seus parentes mais velhos na velhice deles, que eles não precisem, que eles não precisem, não tenham necessidade, que as pessoas têm e que o senhor está tirando das pessoas idosas, tá bom? Bom resto de vida para o senhor governador. É tudo que eu tenho a lhe oferecer.